Vem pra cima, vai! Ô meu Deus do céu! Bora cantar junto com a gente, vai! Vem pra cima! É, tá felicidade! Vem pra cima! Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Nenhuma só voz Entra bem no picadeiro Pintar essa cara Com tinta e pó Deixa a criança escondida Esquecida Esquecer que ela é a voz Vem pra cima! Vem pra cima, cala o céu Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Vem pra cima, cala o céu Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Vem pra cima, cala o céu Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Vem pra cima, cala o céu Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo, cala o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é roda gigante O anão elefante O índio cowboy Vem pra cima, cala o céu Venha não perca seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Quem bate nesse caracel Quem bate nesse caracel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Quem bate nesse caracel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Suba na caracel E bate nesse caracel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu E bate nesse caracel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu E bate nesse caracel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu E bate nesse caracel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu E bate nesse caracel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu E bate nesse caracel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu E marque neste carro o céu Onde o mundo faz de conta a terra e a terra e o céu E marque neste carro o céu Onde o mundo faz de conta a terra e a terra e o céu E marque neste carro o céu As crianças da escola mundial entenderam bem o espírito do teletom Quer ver só? Vocês adultos que dizem que as crianças da ACD têm necessidades especiais Pensando nisso, eu cheguei na seguinte conclusão Elas têm mesmo necessidades especiais Elas necessitam do seu amor, do seu respeito e do seu apoio Essa molecada sabe tudo mesmo Vamos embarcar nessa campanha? Para doar 5 reais, ligue 0500 1234505 Para doar 10 reais, ligue 0500 1234510 E para doar qualquer valor, acesse teletom.org.br Colabore! O Teletom e os milhares de pacientes da ACD dependem da sua doação Tum, 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 mexe, mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carrossel chegou e assim Tum, 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 mexe, mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carrossel chegou e assim O carrossel é assim Repete O carrossel é assim Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carro céu chegou e é assim Tum, 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 mexe, mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carro céu chegou e é assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carro céu é assim Repete! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carro céu é assim Para doar 5 reais, ligue 0500 1234505 Para doar 10 reais, ligue 0500 1234510 Para doar 16 reais, ligue 0500 1234516 E para doar qualquer valor, acesse teletom.org.br Colabore! O teletom e os milhares de pacientes da AACD Dependem da sua doação Oi, gente, eu sou Isabela E estou aqui na maior ansiedade Nem dormir direito essa noite É isso mesmo A gente vai visitar a turma do carro céu Vamos embarcar nesse carro céu? Embarque nesse carro céu Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Olha Maria Azóquina vai falar com a gente Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Onde o mundo faz de conta Olha Maria Azóquina vai falar com a gente Onde o mundo faz de conta Tá muito difícil gravar uma novela? Não, é muito legal Sempre foi o meu sonho Tô sendo um grande passo na minha vida Pronto, mãe Eu já escovei Olha Hum, muito bem Como você faz pra decorar tudinho? Eu decoro assim, eu tenho o meu tablet e aí eu decoro todos os meus textos e as cenas do dia Que foi, Sirius? Você me ajudou, eu faria isso por qualquer um Muito obrigada Que cena que você mais gostou de fazer? Hum, quem me lembre foi a cena da chuva que tava chovendo Sirius, o que você tá fazendo debaixo dessa chuva? Você vai ficar doente Você tá todo ensopado, vamos entrar pra se secar E agora eu vou perguntar pra você Como é que é pra você ser símbolo, uma menina símbolo do Teleton? É legal? Você gosta bastante? É, porque assim, eu conheço artista Igual hoje, eu tô visitando vocês Então, eu vejo um pouco o que cada um faz E eu, como eu tô fazendo isso, no Teleton eu aprendo um pouco Ah, que legal E é muito legal participar do Teleton, né? Eu também vou ajudar o Teleton Ih, tô me chamando pra gravar Daqui a pouco eu volto, galera, tchau! Amo você, gosto tanto de você Com a pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Oi, meninas! Oi! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Gente, gostaram do passeio? Eu adorei Vamos pedir pra todo mundo lá? Vamos lá, gente! Por favor, vim e envolvendo a nossa arte Tchau! Tchau! A professora Helena chegou no Teleton com uma lição muito importante Eu dedico minha vida a ensinar as crianças E foi a minha paixão por elas que me trouxe até aqui Mas hoje eu tenho um pedido pra fazer aos pais O que vocês acham de ao invés de ensinar as crianças A gente aprender um pouco com elas Nós, que não temos tempo pra nada E que mal vemos a nossa própria família Nós podemos aprender com as nossas crianças A lição da solidariedade Essa tarefa, professora, vai ser feita agora Vamos lá! Para doar 5 reais, ligue 0500 1234505 Para doar 10 reais, ligue 0500 1234510 E para doar qualquer valor, acesse teletom.org.br Colabore! O Teleton e os milhares de pacientes da AACD dependem da sua doação Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galão beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Bem lá no popô Beijo, beijo, beijo Também desejo beijar Tem um beijo instalado Um beijo tampão Tem um beijo bitoquinha Um beijo beijão Tem um beijo de cinema Um beijo de amor Tem um beijo do amigo Um beijo de dor Será que tem beijo ruim? Eu sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo Eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Quando o vento bate forte Tem um beijo apertado Quando a chuva tá caindo Tem um beijo molhado Quando a gente tá no mar Tem um beijo salgado O primeiro beijo é sempre Um beijo lembrado Um beijo, um beijo Também desejo beijar La 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 Lá, 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 lá Será que tem beijo ruim? Ah, sim! Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo jogueiro Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom